So much The reason's time Meu Deus, fiquei muito feliz quando peguei o phone Uma mensagem tua me dizer, corre Planei pra festa depois do show Mas que se lixe a festa eu vou pra tua home Deu toque no B.O.S. beat pra distrair o boss Já sabes como é a baby, me deu o toque Eu não sei conduzir, eu ando e dirijo hoje Em cinco minutos eu já tava na porta E quando abriste eu não acreditei no que vi Fogo és muito sexy Fiquei a olhar pra ti Sobre um e cumprimentei baby Essa roupa curtinha Esse teu sorriso Sou meio rapper então baby não complica Hoje tu vais ter que matar de flow Não perco nem um minuto Nem um segundo Eu só quero sentir esse flow Acaba comigo Me põe de castigo Tu não me diga sem o teu foco Eu sou good Sou eu e tu Estás na minha mão Hoje eu não te largo A cintura e eu apalpo os silicones Não temos regras Amantes assíduos Amantes assíduos E ela me diz que nunca E ela me diz que nunca Obrigado.